Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Val do canal Crochê da Valor Testim. Pessoal, na aula anterior nós demos início a esse tapete, como eu já disse, que é um tapete oval. Eu fiz isso pra fazer esse tapete, eu usei a agulha de plástico 3,5 mm e o barbante de 6 fios, ele é um tapete, não é difícil de fazer, ele é bem fácil pra fazer, só como eu já disse, todo crochê a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente passa despercebido correntinha a mais, ponto alta a mais, então apenas esses detalhezinhos que a gente sempre tem que olhar, sempre tem que vigiar. Na aula anterior nós ficamos na primeira, segunda, terceira, na quarta carreira. Quase terminada a quarta carreira, agora nós vamos terminar a quarta carreira, você faz dois quadradinhos, faz um ponto alto, semplicado um ponto alto que nós já temos, duas correntinhas, mais um ponto alto aqui, né, pra gente já fechar essa carreira. Aí eu faço duas correntinhas aqui, agora eu vou fechar essa carreira, vou deixar o ponto aqui ó, na agulha bem frouxo, pra depois, senão depois fica ruim pra gente, na hora que voltar, pra gente fechar a carreira aqui. Fechar com ponto baixíssimo, ponto baixíssimo é aquele ponto, você vai passar a agulha, vai tirando aqui por dentro, como se fosse uma costura. Tem vários lugares no canal, aonde eu ensino a fazer o ponto baixíssimo. Pra começar a próxima carreira, nós faremos três correntinhas, três pontos altos, mais três correntinhas, mais três pontos altos. Então, nesse tapete, o único lugar que tem, que tem, que é três correntinhas no caso aqui, ó, nessa parte dele aqui, ó, é aqui, depois que você começa a fazer esse trabalhado aqui, o único lugar que tem três correntinhas é somente aqui dentro. Eu já fiz a primeira mesguinha, agora eu faço três correntinhas, duas correntinhas, correntinhas, faço um ponto alto aqui em cima, ó, desse primeiro ponto alto aqui. Aí, eu faço duas correntinhas, aí eu faço mais um pontuado, em cima de cada um pontuado que eu já tenho, e continuo fazendo sempre duas correntinhas, entre um ponto alto e outro, eu vou fazendo sempre duas correntinhas. Eu fiz isso, eu cheguei aqui, ó, nesse trabalhado, nesse trabalhado aqui no tapete. Nesse primeiro aqui, ponto alto, nesse primeiro, eu faço dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Nos outros, eu vou fazendo apenas um ponto alto, em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Fazendo até... Cheguei aqui, no último ponto alto. Nesse último ponto alto aqui, eu faço dois pontos altos juntos. Então, faço um aqui no primeiro, e outro aqui no último, dois pontos altos juntos. Nos outros, eu vou fazendo apenas um ponto alto, em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Aqui no meio, vai duas correntinhas. No meio desse trabalhado aqui, como nas outras partes, vai duas correntinhas. Você faz dois pontos altos juntos, e você vai fazendo um ponto alto, em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Vou fazendo isso aqui. Chega aqui no último, torna e fazer como no outro anterior. Dois pontos altos juntos. Olha aqui, pessoal, que não tá ficando legal, ó. Tá ficando perfeito o nosso tapete. Agora aqui, eu faço duas correntinhas. Aí, eu vou fazendo um ponto alto, em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Aqui também, ó, antes de eu fazer a nesguinha aqui, eu prendo, faço um ponto alto aqui em cima. Aí, eu faço duas correntinhas. Já pra mim, é pra mim depois, pra mim fazer essa nesguinha aqui, ó. Porque é o que um dos almentes dele é aqui. Você pode ver que aqui, ó, primeira carreira aqui começou com um quadradinho, depois foi com dois quadradinhos, depois foi com três quadradinhos, e agora com quatro quadradinhos. Então, cada carreira, ele aumenta um quadradinho. Aqui também é aumento dele, ó. Então, você tem que cuidar aqui, ó. Esse aqui, onde a gente faz dois juntos, também é aumento dele, pra ele não virar um chapéu. Aqui você faz três pontos altos. Três correntinhas, e mais três pontos altos. Depois que eu fiz aqui, ó, aqui dentro, fiz a nesguinha aqui, eu faço duas correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui, contando aqui pra cá, né, o último ponto alto, eu faço ponto alto em cima, eu continuo. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, aqui eu faço dois pontos altos juntos, nesse primeiro ponto alto, faço dois juntos, aí eu continuo fazendo um ponto alto. aqui é o último, nesse último aqui também, eu faço dois pontos altos juntos, aqui também é aumento do tapete, faço dois pontos altos juntos, faço duas correntinhas, mais dois pontos altos juntos. dois pontos altos juntos, aí eu continuo fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto que nós já temos. aí você faz duas correntinhas, pontos altos juntos, um ponto alto, um ponto alto, dois correntinhas, até chegar no final. Dois correntinhas, um ponto alto. Pronto, aqui, ó, nós terminamos, nós fizemos aqui, nós terminamos nossa carreira. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas pra começar a próxima carreira. Uma, duas. Eu vou deixar a linha frouxa na agulha pra depois não ficar ruim na hora que eu voltar, não ficar muito difícil pra gente fazer, pra gente fechar a carreira. Aí, pessoal, se fecha com ponto baixíssimo, não tem diferença dessa outra parte aqui, ó. Dá uma olhada. Essa parte aqui, e essa aqui, eu fiz o ponto baixíssimo, essa tá sem ponto baixíssimo, fica igualzinho. Aí, você faz três pontos altos, três correntinhas, quer dizer, e também três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Depois, mais três correntinhas e três pontos altos. aí, depois, eu faço duas correntinhas, aí eu venho aqui, ó, contando aqui pra cá, é o último ponto alto. Aí, você faz um ponto alto. Aqui que tá o aumento dele, um dos aumentos dele tá aqui. E aí, você vai fazendo. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aí, você vem aqui, ó, faz dois pontos altos juntos. Aí, nos outros restantes, você faz um ponto alto em cima de cada um dos pontos altos que nós já temos. Pronto. Depois, eu terminei aqui. Aqui no meio, vai duas correntinhas também. E aí, eu faço dois pontos altos juntos. Depois, faz dois pontos altos juntos. Eu vou fazendo um ponto alto em cima de cada um ponto alto que nós já temos. e depois, você vai fazer duas correntinhas. Um ponto alto em cima de cada um ponto alto que nós já temos. chegando aqui, ó, você faz aqui, nesse primeiro ponto alto, você faz um ponto alto, faz duas correntinhas. Aí, que você vem fazer a lesguinha aqui, ó, de três pontos altos com três correntinhas. Aí, você faz duas correntinhas. E assim, você vai fazendo você vai fazendo ele até até o final. Pra você fazer esse tapete, essas instruções aqui, ó, que eu já já tô passando aqui. A partir dessa carreira a partir dessa carreira aqui, ó, ele vai seguir essas instruções até essa mesma essas mesmas instruções aqui. Você vai seguir até o final desse tapete. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Você pode fazer ele pequeno. Ele não vai ficar encolhido. Ele não vai virar um chapéu. Então, essa dica aqui, ó, que eu tô fazendo aqui que eu acabei de fazer aqui nessas todas essas carreiras aqui vale pra ele todinho. Vale pra até o final dele você vai fazer nesse aqui, ó. às vezes as pessoas falam, ah, mas só fez um pouquinho. Mas, no caso, quando eu não chego, a gente não chega no final, é porque essas instruções aqui servem pra ele todinho. Dependendo do tamanho que você quiser, você vai seguir todas essas instruções aqui. Ele não vai dar errado. Ele vai dar certinho. Vocês podem ver. Ele é bem rápido. É um tapete bem rápido. Bem fácil de fazer. E também muito econômico. Ok, pessoal? Se você gostou desse tapete, não deixe de curtir. deixa a sua curtida aí, faça seu comentário, faça seu compartilhamento. Ok, pessoal?